Cal Lightman é um personagem complexo e enigmático. Suas frases são frequentemente cheias de humor, ironia e insights profundos. Neste vídeo, vamos explorar 10 frases de Cal Lightman que são brilhantes e muito criativas. Agora sente-se no sofá, pegue sua pipoca e vamos curtir as frases de Cal Lightman. Sabe por que você não me engana? Eu vou te dizer. Apesar de não ver mentira no seu rosto, não vejo verdade. Um bom jogador de xadrez pensa 5 movimentos à frente. Um ótimo jogador de xadrez pensa um movimento à frente, mas sempre é o movimento certo. As melhores mentiras são cobertas com meias-verdades. Imagino por que o maior especialista em mentira do mundo não consegue ler a maior mentirosa do mundo quando ela está bem debaixo do nariz dele. Eu não tenho muita fé nas palavras. Estatisticamente falando, cada pessoa conta 3 mentiras a cada 10 minutos em uma conversa. A única forma de 3 pessoas manterem um segredo é se duas delas estiverem mortas. Se segurar a raiva assim, é como segurar um espirro. Mais cedo ou mais tarde vai se machucar, amigo. Todo mundo tem um segredo que vale a pena mentir. Ela definitivamente está escondendo alguma coisa. A idade. Ela fez botox. Linguagem corporal diz a verdade até se estiver enterrado. Se gostou das frases de Carl Leitman, escreva Leitome nos comentários. Não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho